Fundada em 1968, a FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, tem papel fundamental na promoção da arte e cultura na cidade. Em novembro, a instituição completa 45 anos. Como uma das formas de comemoração, são realizados durante todo o ano exposições, intervenções e cursos, como o 7º Seminário Internacional de Patrimônio Cultural, que começou no dia 23. Até sexta-feira, a programação está repleta de atividades. Uma delas é o minicurso Preservação e Conservação de Livros. O procedimento inicial que a gente está fazendo aqui é o processo de higienização, que é um processo para remover as sujidades presentes no livro, que vai permitir o acesso à obra. Depois, as sujidades podem afetar, podem causar problemas respiratórios, para quem tem contato com o acervo que está contaminado. Meu objeto de trabalho são os livros. E na minha biblioteca eu me deparo sempre com problemas diversos, de folhas soltas, de rasgos, de livros que sofrem sempre algum tipo de desgaste, seja por a ação do tempo, seja por a ação dos usuários. Às vezes você tem, por exemplo, um rasgo, como esse aqui. Você tem uma perda aqui, está vendo? Uma perda. Então, esse tipo de coisa a gente vai anotando. E depois que a gente faz essa identificação, a gente faz uma proposta de tratamento, em cima do que a gente já identificou de problema. Os cursos são voltados para profissionais, gestores culturais, professores, estudantes e demais alunos interessados em processos, desafios e possibilidades da conservação e restauração do patrimônio cultural. E formar a mão de obra qualificada é muito importante, mesmo porque se você não tem uma mão de obra qualificada, os curiosos, os jeitosos, os habilidosos vão interferir, vão fazer um trabalho sem uma qualificação, vão fazer de forma aleatória. E isso vai de uma imagem de gesso até uma obra de arte do século XVII, XVIII, XIX, e que muitas vezes, sabe, provoca a destruição delas. E é comum você encontrar imagens sacras, antigas, com repinturas e repinturas. Então, a mão de obra qualificada não faz, não age dessa forma. Então, é muito importante esse tipo de seminário. Porque eles saem, mesmo com o mini curso, eles vão sair com a outra visão daqui.